E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre o documentário que é Conversando com o Serial Killer, Ted Bundy. Eu fiquei bem apavorada com o filme, né? Vocês que me assistiram aí, eu acho que devem ter percebido. Porque o filme é incrível, assim, ele te transporta pra aquela realidade ali da Liz, da realidade do Ted, que não é tão confiável depois do filme, a gente vai percebendo, né? E esse Conversando com o Ted é legal porque tem várias temporadas. Eu tô em vários episódios e eu tô no terceiro episódio da primeira temporada. E, assim, é fenomenal. Saiu em 2019 uma minissérie e é legal porque, pra quem viu o filme, tu meio que associa as coisas porque começam a aparecer cenas iguaizinhas a do filme. O filme foi muito fidedigno, assim, bem feito, assim, bem tri mesmo. E aparece, assim, as fugas, as mulheres, aparece bastante a vida das mulheres e pessoas que conheciam ele, as vítimas, como é que morreram, as fotos. Então, teoricamente, dá uma, assim, tu fica pensando, bah, o cara era muito doido. Porque ele conseguia cativar as mulheres, naquela época, né? E, mesmo assim, ele pegava, matava elas e fazia horrores. E, hoje em dia, ainda tem gente que defende ele por causa do charme dele. Então, tu vendo as vítimas, assim, mostrando a família, falando, mostrando as fotos, tu fica pensando, nossa, que tristeza naquela época, que ainda deve continuar essa tristeza, né? Dessas famílias, dessa vítima, né, dele. E como ele conseguia ser tão cínico a ponto de se defender no tribunal e não demonstrar nenhuma emoção, né? Tentar, assim, se controlou no máximo, né? Porque, imagina, tu tá vendo ali que tu vai se dar mal e o cara ali, frio, advogando. É um negócio bem bizarro, né? Não, e chega a ser idiota, porque o que pegou ele mesmo foi uma blitz de trânsito. Foi ou porque ele passou o sinal vermelho, ou porque ele estragou o farol. Tipo, motivos, assim, muito... Que pegaram ele. Imagina só, um baita de um serial killer solto desse jeito, assim, e foi pego por esses motivos. E daí, depois, foi descoberto tudo que ele tinha cometido, as atrocidades que ele tinha feito. Então, é terrível, né? É terrível pensar, assim, isso tudo que ele fez. Mas eu fiquei... Claro, né? O filme, a gente fica chocada, mas não é a realidade, é o Zac Efron, né? Mas tu vendo o documentário, a pessoa fica apavorada, porque tu vê como que pode alguém fazer uma coisa dessas. É surreal, assim, pensar que alguém vai um dia cometer um crime desses. E imagina, né? Nos anos 70, hoje em dia, o negócio tá feio. Então, assistam isso aí. Conversando com o serial killer Ted Bundy.